Tô muito gorda com esse colete? Olá, meus amores! Hoje eu vim responder uma dúvida de 90% dos meus leitores, meus seguidores, meus telespectadores aqui do YouTube, que é sobre acidificante. Toda vez que eu falo de acidificante, aparece pelo menos umas 10 perguntas. Bia, mas o acidificante usa antes ou usa depois da máscara? E vou explicar por que eu estou falando de acidificante nesse momento, eu acho que vocês vão adorar conhecer esse produto, se você ainda não conhece. Ele é um dos tipos, ele é uma categoria de produto pra quem tem problema com o cabelo, principalmente pra quem faz química no cabelo. É um produto que você tem que ter em casa, eu te recomendo muito, pelo menos, que você tenha. O meu cabelo mudou depois que eu comecei a usar acidificante. Esse meu, eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês, que eu comprei na internet. O preço dele é muito bom. Mas eu quero explicar pra vocês o que é um acidificante. Assim como o nome já sugere, ele serve pra deixar o cabelo mais ácido. O pH do nosso cabelo, ele é em torno de 5 e 6. Mais ou menos, ali, 5.6. O pH neutro é 7. Então, esse é um pH ácido. Quando você faz uma química, o que a química faz é subir o pH do seu cabelo. Pra quê? Pra as escamas do seu cabelo se abrirem e a química conseguir penetrar. Só que depois que você enxágua, a escama do seu cabelo não volta totalmente pro lugar. Ela continua um pouquinho mais aberta do que ela era. E aí, o que que acontece? O seu cabelo fica danificado, poroso, sem brilho, opaco, quebradiço. Um cabelo virgem, ele tem naturalmente as cutículas fechadinhas. Enquanto um cabelo danificado por química, ele tem as escamas abertas. Então, o acidificante, ele vem pra ajudar a deixar o seu cabelo mais próximo de um cabelo virgem, novamente, na aparência. Vamos dizer assim. Ele traz mais brilho, mais alinhamento pra cutícula. Por isso que eu tô falando que é tão importante, quem tem química, ter um acidificante em casa. E por que que eu resolvi falar do acidificante agora? Porque eu notei que o meu cabelo estava muito eriçado. Não importava o tratamento que eu fizesse. Eu fazia um tratamento muito bom. Eu adorava o efeito que o produto tinha dado. A hora que eu ia editar o vídeo, a impressão que eu tinha que meu cabelo tava áspero. Então, você via aí o cabelo áspero, mas aqui, quando eu tocava, o cabelo tava ótimo. Então, o que que eu tava precisando? Eu tava precisando de selamento de cutícula. Porque quem tem o cabelo danificado, o ideal é usar uma vez por semana o acidificante. Também não vai usar todo dia, porque não pode. Então, agora que eu já te expliquei pra que que serve o acidificante. Como ele é um produto maravilhoso e é importante que você tenha um. Eu vou te explicar como que você usa. Já falei que é uma vez por semana. E aí, como é que você usa o acidificante? O segredo dele é você usar antes da máscara de tratamento. Por incrível que pareça. Eu sei que parece que o mais indicado seria você usar depois da máscara pra vincelar na cutícula. Você até pode. Mas quando você tá fazendo um tratamento mais profundo no seu cabelo, principalmente se você estiver fazendo uma reconstrução, você vai lavar o seu cabelo com shampoo, vai passar o acidificante, deixar ele agir 5 minutos, enxaguar e aí vir com a reconstrução por cima. Aí eu sei que você vai me perguntar, Bia, mas aí o cabelo não vai estar com a cutícula selada? Como é que o tratamento vai penetrar? Não é bem assim que funciona. O que acontece é que se você está com a cutícula aberta, você veio e colocou o tratamento aqui embaixo. Quando você lava, vai embora. Ele desce e rala abaixo, literalmente, porque seu cabelo tá com a cutícula aberta. Quando você tá com o cabelo com a cutícula fechada, aqui a gente tá falando de um processo natural de fechamento de cutícula. O produto vai entrar ali embaixo e ele vai continuar ali dentro, porque seu cabelo tá com a cutícula saudável. Não é uma cutícula que tá colada, tipo quando você faz uma escova progressiva, que ela vai lá e sepulta seu cabelo. O acidificante não faz isso, tá? Ele não vai grudar as cutículas, ele vai só colocar as cutículas na posição normal de novo. Então não precisa se preocupar, porque não só o tratamento vai penetrar, como ele também vai ficar preso dentro do seu fim. Então vai ser um tratamento que vai durar. Pode testar e depois me conta, você vai me falar se não deu certo, se não ficou muito melhor do que só usar a máscara reconstrutora. Tem algumas máscaras de reconstrução que tem o pH naturalmente mais alto. Então é bom você selar, você finalizar o tratamento com um condicionador. E aí no caso o acidificante vai fazer o papel do condicionador, não tem problema nenhum. Pode aplicar sim, desde que você também tenha aplicado antes. Só que nesse depois você não precisa deixar agir, você vai passar igual um condicionador e vai enxaguar. E foi isso, um vídeo para tirar todas as dúvidas de vocês sobre acidificante. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.